Quando as vezes eu tentei te seduzir Não consegui Quando as vezes eu tentei falar do meu amor Mas não falei E agora eu fico aqui na solidão Sem ter você Não consigo suportar essa paixão Melhor morrer Já não posso largar dentro de mim Esse amor que me faz tão bem Não consigo te tirar da minha vida Sem você não sou ninguém Preciso entender Por que tem que ser assim Eu ser longe de mim Não dá mais para aceitar Preciso entender Por que dói dentro do peito Esse amor não é perfeito Já não dá para controlar Preciso entender Quando as vezes eu tentei te seduzir Não consegui Não consegui Quantas vezes eu tentei falar do meu amor Mas não falei E agora eu fico aqui na solidão Sem ter você Sem ter você Não consigo suportar essa paixão Melhor morrer E agora eu fico aqui na solidão Já não posso largar dentro de mim E esse amor que me faz tão bem Não consigo me faz tão bem Não consigo me tirar da minha vida E esse amor que me faz tão bem E esse amor não é perfeito Já não dá para controlar Preciso entender Preciso entender Por que tem que ser assim Eu ser longe de mim Não dá mais para aceitar Preciso entender Por que dói dentro do peito E esse amor não é perfeito Já não dá para controlar Preciso entender E esse amor não é perfeito E esse amor não é perfeito E aí